Tchop, 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 tchop. Tá combinado! Oi, oi, oi pessoal! Está começando mais uma Agenda do Quintal com dicas especiais pra você curtir o final de semana. Olha só, a primeira dica é sobre cinema. Começou na sexta-feira a 11ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. As crianças vão poder assistir a mais de 80 filmes brasileiros e estrangeiros. Um deles é Tainá, A Origem, que vocês podem ver aí na telinha. A 11ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis vai até o dia 15 de julho no Teatro Governador Pedro Ivo. O endereço é Rodovia SC 401, quilômetro 5, número 4600, em Florianópolis, Santa Catarina. Olha só, de segunda a sexta-feira as sessões são gratuitas. Nos sábados e domingos o ingresso custa R$ 2,00. Apenas R$ 2,00. Olha só, para ver a programação completa da Mostra é só você acessar o site www.mostradecinemainfantil.com.br Próxima dica é de esporte. Olha só que legal você que é aqui de São Paulo. Olha só, neste final de semana vai ter virada esportiva aqui em São Paulo. Olha que coisa legal. Durante 24 horas a cidade vai, ó, respirar esporte. E para você também que é criança, não vai faltar atividade não, sabe por quê? Porque vai ter também a viradinha esportiva. E olha só, tudo vai acontecer no Parque do Iberapuera e no Parque do Trote. No sábado, das 10h da manhã até as 6h da tarde. E no domingo, das 9h da manhã até as 5h da tarde. De graça. E vai ter outra coisa também, ó. Durante a virada esportiva vai acontecer também um campeonato que eu tenho certeza que o Ludovico vai adorar. Um campeonato de pipas e papagaios. É, pipas e papagaios. São umas pipas enormes, iluminadas. É, que vão enfeitar o céu da cidade. Quer ver também? Então olha só, onde vai acontecer? O campeonato noturno de pipas e papagaios acontecerá no sábado às 7h da noite. Sabe onde? Não? Vou dizer. No Clube Escola São Paulo. O endereço é Rua Viri 425 no Jardim São Paulo. Olha que legal. E se você quiser mais informações sobre as atrações assim da virada esportiva, Acesse o site, ó. Acesse aqui o site www.viradaesportiva.prefeitura.sp.gov.br Ufa! Deu até calor. Olha só. Agora a próxima dica é pra você que gosta de música. Prepare-se. Tem uma dica incrível, que será no Shopping ABC em Santo André, que já está funcionando, sabe o quê? O Laboratório do Rock. Lá as crianças vão poder jogar Guitar Hero, Rock Band e participar de oficinas de música. Olha que legal. No Estúdio 47 Kids, dá pra se soltar. Dá até pra tirar fotos. É. Fotos assim, no estilo do seu ídolo do rock. Olha que legal. E você já vai ficar preparado pra quando você ficar famoso. Hã? Que tal? Anota aí, ó. O Laboratório do Rock acontece até o dia 31 de julho. Sempre do meio-dia até as duas horas da tarde. E é de graça. De graça. Anota o endereço, ó. O Shopping ABC fica na Avenida Pereira Barreto, número 42, em Santo André, São Paulo. Se quiser mais informações, é só ligar para este número aqui, ó. 49901824. Agora, a próxima dica aqui é de teatro. A dica de teatro é A Caixa Parangolé, uma peça brincante infantil baseada em parlendas, cantigas e brincadeiras folclóricas. Na peça, dois atores, Carol Bezerra e Jonathan Faria, contam e vivenciam a história de dois primos, Pan e Dora, que não se viam desde muito pequenininhos. Mas um dia, Pan recebe em sua casa a visita surpresa da prima, que no meio de um monte de brincadeiras, descobre sem querer uma caixa. A Caixa Parangolé. Que caixa será essa, hein? O que será que tem dentro dela? Hum? Quer saber também? Então, ó, presta atenção. A Caixa Parangolé será apresentada no sábado, às 18 horas, 6 horas da tarde, como convidada do projeto Em Cena Brasil Circuito Paulista, durante a segunda flit, Feira Literária Infantil de Taubaté. Quer saber o endereço? O endereço é Avenida da Alegria do Povo Taubatiano e é de graça. E informações? É só acessar o site www.taubaté.sp.gov.br. Ufa! 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 Bom, pessoal, essas foram as dicas da Agenda do Quintal de hoje. Tenham um ótimo final de semana e até segunda-feira! Tchau, 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 tchau Tchau.